Fala galera, eu sou Breno Mariano e bem-vindos a mais uma trollagem aqui no canal Sempre que vocês gostarem muito de um vídeo, deixem muito like Desse jeito eu trago vários outros pra vocês, fechou? E comenta também algumas ideias pra eu fazer, hein? Porque é assim que eu tô pegando tantas ideias pra fazer pra vocês Com o comentário de vocês mesmos Se você não for inscrito no canal, se inscreve também pra você não perder nenhum vídeo Enfim E hoje galera, eu vou fazer uma trollagem com a minha namorada Exatamente galera, vocês gostam muito quando eu trago trollagem aqui com ela E hoje eu vou trazer uma outra trollagem pra vocês É o seguinte, a minha namorada ela tá aqui em casa Ela veio pra gravar alguns vídeos comigo e tudo mais Porém, a gente almoçou e tudo mais e ela foi tomar o banho dela E aí o que eu pensei em fazer? Vou trollar minha namorada Mas como que eu vou trollar minha namorada? Olha pra você ver Ela foi tomar o banho e deixou aqui no meu quarto O celular dela carregando, galera, olha só E eu acho que ela deu mole, entendeu? Não era pra ter deixado o celular carregando aqui Porque eu tô me sentindo obrigado a fazer uma trollagem com ela Eu peguei esse lápis aqui, tá vendo? Ele é um lápis que ele era inteiro E eu simplesmente parti ele no meio Inclusive agora ele virou dois lápis, né? Dá pra gente apontar essa ponta aqui, ó E ele vai virar um outro lápis Mas enfim, não é sobre isso que a gente tem que falar Eu vou utilizar esse lápis pra simplesmente indir Que eu furei o celular dela no meio Eu vou até tirar aqui do carregador Pra gente ter um pouco mais de mobilidade com esse celular Olha só, galera, coloquei a câmera aqui agora Pra poder usar as duas mãos, ó Eu tenho aqui, então, esse lápis Que eu parti ele pela metade Tenho o celular dela E eu vou simplesmente tentar colar um lado do lápis aqui atrás E um lado do lápis aqui na frente Pra ficar meio que parecendo que eu furei o celular dela no meio Enfim Galera, olha o resultado Vê se não parece que o lápis atravessou o celular, velho Tá muito real, velho Tá muito real Agora o jeito é esperar ela sair do banho E aí eu vou estar com o celular dela Vou estar, sei lá, com uma cara de preocupado E vamos ver qual vai ser a reação dela Galera, galera Ela acabou o banho Eu ouvia ela indo do banheiro Vamos esperar ela entrar aqui agora no quarto Ai, meu Deus Amor, olha o que eu fiz com esse celular sem querer Eu enfio um lápis Calma, calma, não Chega perto Não chega perto Calma, tá Não, meu velho Nossa Furei sem querer Não, que sem querer Tava carregando Mas foi sem querer que eu furei Não foi por querer Não, tô criticando Calma aí, amor Tá furado Se você chegar aqui perto Pode ser que estraga algum componente Que ainda não tenha estragado Não, agora já estragou Foi sem querer Não tô acreditando Deixa eu te falar Eu fui brincar com o seu celular Brincar com ele E aí, sem querer Eu bati o lápis e furei Não, eu não tô acreditando que você fez isso Meu celular, amor Você sabe que eu preciso dele E agora? Agora você compra outro aí Compra outro? Você vai me dar outro? Não tô acreditando, não Nossa, meu bem Mas foi sem querer, amor Como que você fez isso? Eu furei ele sem querer Não tem como Tem como, olha aqui Tá furado sem querer Não tá nem ligando mais Eu não tô acreditando que você fez isso Eu não tô acreditando Amor, foi sem querer Eu já falei que foi sem querer Então o seu Que eu vou quebrar Não, você não vai quebrar meu celular sem querer não Não tem como quebrar meu celular sem querer Exatamente Não, mas Mas o meu foi sem querer Não, eu não tô acreditando Você pode comprar outro pra mim Por que eu vou comprar outro pra você? O celular é seu Você que quebrou Véi, eu não tô acreditando Não, amor Pera aí Calma, você vai estragar mais ele Você vai estragar ele demais ainda Do que ele já tá estragado Olha lá, vai estragar mais Ai, tá furado, ó Tá furado Não dá nem pra ver direito Não tô acreditando que você fez isso Tá furadão Não Por que que a tela não quebrou? Ah, a tela não quebrou? Eu não sei por que não Eu furei Eu bati forte Ele furou Calma, não fica encostando não Ele vai quebrar mais Eu não tô ligando, amor Olha lá, tá no lápis atravessado nele Pera aí, para de pegar nele O lápis tá atravessado, olha Pô O que eu faço? Eu vou tentar tirar Não, não, não Não tenta tirar, não Você colou no meu celular? Olha Ele não tinha entrado Te trolei Eu não acredito Era tomagem Por que ele não tá ligando? Já descarregado? Eu desliguei ele Pra não ficar acendendo a tela E mostrando que na verdade Não tava furado coisa nenhuma Nossa, meu bem Que susto Você acabou de sair do banho Tá até com o ar no cabelo aí, ó Que susto Meu Deus Eu não acredito que você fez isso Ai, tá ligando Você deixou o celular aqui carregando, ó Eu tive que te trolar, ué É, eu não posso deixar nada aqui, né Não posso deixar nada nas suas vistas É, porque senão você vai ser trollada E sabe como é que funciona Nossa, com o celular é sacanagem De novo, meu coração tava Copitando até mais rápido, né Ai, meu bem Foi trollada O que eu posso fazer? Você foi trollada Deixou o celular aqui A galera gosta das trollagens Eu tive que trollar Não, sério Acho que essa foi a pior de todas Que meu coração ficou Sério? Sério Sabe porque parecia que furou seu celular? Mas ficou parecendo mesmo? Lógico Eu pensei que você tinha Não sei nem o que eu pensei que você tinha feito É porque na hora da emoção A gente nem pensa direito Nem pensei Depois que fui tirar Não, mas pra que você foi puxar, véi? Foi isso que estragou a trollagem Você tava caindo direitinho Lógico que eu fui puxar Você tá achando o quê? Ai, gente Eu tô ligando Fala, galera Hoje eu vim aqui fazer mais uma trollagem com o Breno A trollagem de hoje tem a ver com a plaquinha dele Eu vou trollar ele pessoalmente Eu quero que ele veja a trollagem acontecendo Como que vai funcionar essa trollagem? Como vocês sabem, a plaquinha dele fica dentro de uma caixa Quer ver? Ela fica aqui, ó De baixo Deixa eu pegar pra vocês verem É um pouco pesada Ela fica aqui dentro dessa caixa Tá até um pouco empoeirada É difícil abrir com a mão Ó, ela vem aqui com a cartinha Eu até mostrei isso pra vocês no outro vídeo Olha pra você ver Ele deixa tudo bem embrulhadinho E aí ela fica aqui dentro dessa caixa O que que eu vou fazer? Eu vou tirar ela daqui Vou guardar ela Muito bem guardadinha E vou esconder dentro do guarda-roupa dele Ele vai estar tão desesperado Que ele nem vai olhar o guarda-roupa E o que que eu tô pensando em fazer? Eu vou pegar a plaquinha dele E vou jogar pela janela Mas calma Que eu não vou jogar de verdade Eu vou pegar a plaquinha Vou guardar ela E vou jogar só a caixa Só que ele não vai saber Ele vai ficar muito desesperado Pra ele Eu vou estar jogando plaquinha Caixa Vou estar jogando tudo E estragando a plaquinha dele inteira Então antes de começar essa trollagem Já deixa muito like Porque se vocês deixarem muito like Eu faço outras trollagens com ele aqui E comentem muito aí embaixo Se vocês gostaram Eu tenho bastante tempo pra elaborar essa trollagem Porque ele entrou no banheiro agora Tô fazendo suas necessidades E ele deve demorar um pouquinho Então eu vou esquematizar tudo aqui Daqui a pouco eu volto com vocês Gente, peguei aqui a plaquinha E o que que eu pensei? Eu vou pôr ela debaixo da cama Por quê? Debaixo da cama ele não vai olhar Pode ser que no guarda-roupa ele abra o guarda-roupa Pra ver se eu tô brincando Alguma coisa assim Mas debaixo da cama ele não olha E agora sobrou pra gente Só a caixa vazia Vou fechar ela aqui Gente, vai ser muito bom Olha, parece que ela tá aqui de verdade É que ele não vai saber Então agora eu vou só esperar ele chegar Já tô com a caixa aqui E é isso, eu vou filmar tudo pra vocês Amor Tá gravando? Tô O quê? Sua placa é bonita, né? Amor, por que você tá com a minha plaquinha, meu bem? Não, eu só tô vendo Não fica com a minha plaquinha, não é perigoso Sério, guarda ela de novo Sério mesmo Será que sua plaquinha sabe voar? Amor, isso aí já é demais, sério Me dá a plaquinha aqui Para com isso Oh, não chega perto não Amor, você tá falando sério Amor, calma Não tô chegando perto Não tô chegando perto Calma aí, não faço não Pra que você tá fazendo isso? Me explica só o motivo Por que sim À toa? É Tá, não parar de brincar Isso não é brincadeira legal A plaquinha vai quebrar Ela é de vidro na frente Você já viu Ela vai quebrar Traz pra cá Não vamos brincar Sério, não brinca Não chega perto Não brinca com isso não, amor Se você chegar perto, eu vou jogar Amor, sério, não brinca com isso Eu só queria ver se ela sabe voar Vou testar Amor, amor O que que é isso? Caiu sem querer Você jogou minha plaquinha Ela não voa Agora você sabe que ela não voa Por que você fez isso? Mas eu queria ver se ela voava Você jogou ela, velho Eu queria ver se ela voava Amor, calma Pra quem você fez isso, amor? Por que? Eu queria saber se ela voava Olha isso Ela não voa Olha isso Você amassou a minha plaquinha Amor, olha isso Eu não tô acreditando nisso Ela tá até mais leve Deve estar toda quebrada aqui dentro Calma, não abre Eu vou abrir Eu acho que eu vou abrir Não, não abre Calma, espera Amor, não, chega Chega, chega Você já brincou Já jogou ela aqui Já quebrou ela toda Não, espera, espera Não, eu quero ver A cartinha tá aqui ainda, pelo menos Eu tô acreditando que você fez isso não, velho Será que ela voou? Ela voou Cadê minha plaquinha, amor? Eu não sei Acho que ela voou Amor, cadê a plaquinha? Vamos procurar no céu Amor, você sabe que eu amo essa plaquinha Sério Cadê a minha plaquinha? Não, não, não brincar não Por favor Onde tá a minha plaquinha? Eu não sei Será que ela caiu? Ali, ali, ali Ali, voando Voando, amor Minha plaquinha voando Ela é pesada Vocês, ela voou Agora você vai me ajudar a achar ela Agora você vai me ajudar a achar Porque você jogou ela pra fora Ih, será que ela tá toda trincada? Que velho Gente, ó Meu bem É brincadeira Que brincadeira Tá ali, ó Não, não tá não Tá debaixo Pode que tá? Tá debaixo da sua cama Eu guardei ela Como assim? A plaquinha tá debaixo da minha cama? Você fala sério? Sério, tá guardadinho Então você jogou só a caixa? Foi Ah, não tô acreditando Não tô acreditando senão É sério Vai, vamos lá ver Tem noção do susto que você me deu? Mas vamos lá ver Ah, não Eu fiquei com dó Ah, não, mas porra Como que eu ia imaginar Que você tinha tirado a plaquinha daqui? Uai, você tá achando que eu jogar a sua plaquinha? Nossa, ainda bem Ai, ainda bem Essa foi pesada Essa foi sacanagem Usar a minha plaquinha contra mim? Não, isso foi sacanagem Não, mas ela tá guardadinha Não, amor Isso não se faz Isso não se faz Isso é muito sério Pelo menos ela tá guardada Eu fiquei com dó Que aí eu que decidi contar Ai, guardadinha Ai, meu Deus Você nem pensou em olhar Em procurar É lógico que eu não pensei Ela sempre... Ai, que linda Minha plaquinha É bom que agora você coloca ela ali na parede Ai, eu vou pendurar ela Eu vou pendurar ela Linda, maravilhosa Ai, você me deu um susto, amor Você, você me deu um susto Eu sei, mas foi brincando Eu não faço isso mais sério Galera, é o seguinte Eu tenho que começar esse vídeo rápido Porque o Brenner tá no banheiro Hoje eu vou tentar ficar o dia inteiro Escondida do Brenner no quarto dele Eu vou aproveitar que ele tá no banheiro E eu vou fingir que eu fui embora Vou até falar com a mãe dele Porque pra quem não sabe Ela sempre ajuda ele Nesse vídeo ela vai me ajudar também Então o que eu tô pensando em fazer? Eu vou fazer ele pensar Que eu fui embora Sem despedir nem nada E vou esconder aqui no quarto dele Gente, acabei de avisar a mãe dele Ela já tá aqui do nosso lado O que eu tô pensando? Esconder em algum lugar aqui, né? Só que pelo que eu vi O único lugar que dá pra esconder É dentro desse guarda-roupa E aí tinha algumas coisinhas aqui Eu tirei E eu vou ficar bem aqui Nesse cantinho do guarda-roupa dele E dar de frente Pra cama dele Olha só Eu consegui ver tudo A porta do guarda-roupa Tem que ficar assim Mas dá pra ver Tudo que ele tá fazendo Tá vendo? Dá até pra abrir Mais um pouquinho Essa aqui Ai, meu Deus Tô nervosa Eu tô com muita dor dele Porque ele tá achando Que eu nem respondi Eu nem falei Tchau, tadinho Consegui até um lugar Pra deitar Deitei no tênis dele Tá um pouco fedore Amor, eu não sei se você vai voltar hoje ainda Eu não sei nem onde você foi Mas se liga aqui Enquanto você receber essa mensagem Por favor Entendi por que você foi embora Sem falar nada Gente, olha aqui Ele já mandou duas mensagens Eu não vou nem responder ele Gente Confesso que eu já tô com bastante sono Eu nem sei como que a iluminação Eu tô ficando Mas aqui é um pouco escuro, né? Eu vou mostrar pra vocês Como que ele tá agora Ai Ó Ele tá deitado Ai Meu Deus, ele levantou Gente Pelo menos dá pra eu respirar um pouco agora Esses tênis tão muito fedorentos Mas Pra onde que ele foi? Eu vou ficar mais um pouco aqui Se ele não voltar A gente vai atrás dele, hein? Gente Eu já tô aqui tem um tempo E ele não voltou ainda Vou deixar no meu celular aqui Vou deixar ele aqui quietinho E eu vou ir ver o que que ele tá fazendo Tomara que ele não pegue a gente Vou sair daqui É um pouco apertado Confesso Ufa Eu vou deixar aqui aberto Pra eu entrar de novo E eu vou bem abaixadinho Pra ele não me ver Gente Ele não tá no banheiro Ó Acho que eu achei ele Ele tá ali Ai meu Deus Acho melhor a gente voltar Cansei Vou voltar logo Antes que ele venha pro quarto Ó Eu vou ficar aqui agora Tô um pouco nervosa Quando ele voltar Eu vou voltar o filme pra vocês Gente Gente Ele acordou com o telefone tocando E já tá de noite Não sei Não me respondeu ainda Não mandou mensagem Nada É onde? Tá Aí você me encontra lá agora? Não Não, Natália Gente O que ele tá conversando? Não Deixa eu arrumar aqui então Eu encontro consigo Tá? Tá bom Beijo Tchau Gente O que ele falou? Acredito Oi Tudo bem? Tudo ótimo E você? Então Eu tô bem Eu tava descansando um pouco ali dentro Tava dormindo Você tava descansando ali dentro E que hora você chegou aqui pra descansar aqui dentro? Tem pouco tempo Você chegou enquanto eu tava dormindo aqui Entrou ali? Aham É que você tava dormindo Eu ia fazer uma surpresa Tá gravado Que a galera sabe que é É, você tá gravando ainda Desde que hora você tá dormindo com a da roupa amor? Desde um tempinho É E esse tempinho é quanto? Mais ou menos assim Só pra saber Um tempo Não importa Eu ia fazer uma surpresa Posso fazer um chute? Esse tempinho é Desde a hora que eu saí do quarto, né? Estava no banheiro Voltei, não tive mais Era pra fazer uma surpresa Mas eu amei a surpresa Ai, que bom Você gostou Agora você me fala Por quê? Você estava ali dentro E não me respondeu as minhas mensagens Meu amor Eu estava te fazendo uma surpresa Já falei Tá tudo gravado pra galera aqui Fica uma hora de ficar tranquila Mas é que Não muda de assunto, não Quem que era a pessoa que estava conversando? Que pessoa que eu estou conversando No telefone Agora pode me dar seu celular Pode me dar? Que isso Me dá? Que isso? Me dá seu celular Calma, calma Você estava ligando? Calma, calma Você estava ligando? Calma, não Relaxa Não Pera aí Você está tentando mudar a sua pele Não Você está tentando mudar de assunto Primeiro você me explica O que você estava fazendo No meu lugar da roupa Desde aquela hora Por que você não me respondeu? Tá bom Vou falar Estava fazendo uma brincadeira com você Que a galera me deu uma ideia Decidi filmar pra eles tudo Você está gravando um vídeo pro meu canal então Sim, mas não importa Com quem você estava falando? Me dá seu celular Não ri Você quer saber com quem eu estava falando? Quero Mas não importa Pra mim você não está com casa Calma Me dá o celular agora Você quer que eu te fale com quem eu estava falando? Sim Eu estava falando simplesmente Com a minha irmã Deixa eu ver Eu estava falando com a minha irmã Olha aqui, olha aqui Não acredito Viu? Eu estava falando com a minha irmã Com a minha irmã Eu ia encontrar com ela inclusive agora Pra gente decidir algumas coisas e tudo mais Porque você sabe que está acontecendo um monte de coisa aí Na minha família, né? E a gente ia decidir algumas coisas Mas você estava pensando que era alguma outra pessoa Alguma outra menina? Estava É amor Então agora, voltando Você estava escondida no meu guarda-roupa esse tempo inteiro Você escondeu no meu quarto o tempo inteiro O dia inteiro escondida no meu quarto Sem eu nem te achar É isso? Olha Não é bem assim, desse jeito que você está Mas foi isso! Foi exatamente isso! Foi uma brincadeira, tá? Hoje eu resolvi fazer uma trollagem com minha namorada novamente Vou até fechar a porta direito aqui Porque ela não pode escutar nada, né? Basicamente, eu vou fingir pra minha namorada Que a minha pele está saindo Minha pele está deslocando do lugar E como que eu vou fazer isso? De um jeito que provavelmente você aí em casa Já sabe e já fez Só que você não está nem lembrando Calma que eu vou te explicar Lembra na época da escola Quando você aí ficava passando cola Cola branca na mão A cola de colar papel mesmo E aí, quando ela secava Formava uma camada por cima Que você começava a tirar assim Eu amava tirar essa cola Exatamente, galera É exatamente isso que eu vou fazer Pra trollar a minha namorada Fingindo que é a minha pele que está saindo Quem já fez Já reparou que quando você tira Parece que é uma pelinha mesmo saindo Parece que você está tirando assim Parece que está descolando a sua pele do corpo Sabe? Mas é totalmente falso É a cola que secou E você está retirando a camada dela Então eu vou basicamente usar essa cola Pra fingir que a minha pele está saindo Só que eu não vou fazer isso na mão Eu vou fazer isso na cara Exatamente Eu vou passar assim De uma forma que fique totalmente transparente E aí quando eu começar a puxar assim Vai parecer que a minha pele está saindo Eu quero ver qual vai ser A reação da minha namorada Quando ela ver isso acontecer Exatamente Vamos aqui colocar Eu vou colocar a câmera aqui Só pra mostrar pra vocês Ficar mais fácil de vocês enxergarem Vamos aqui derramar um pouquinho de cola Só pra mostrar pra vocês O que que acontece Quem nunca fez Vai saber agora o que que acontece Quando a gente joga cola E espalha ela na mão Vou espalhar a cola toda na minha mão Normalmente Como se eu tivesse Sei lá Passando um creme hidratante Não é hidratante né Porque é cola Passo aqui na mão Espalho bem Desse jeito aqui pra vocês Entendeu? Agora eu vou esperar secar E vocês vão ver o resultado Que dá Como que é legal Beleza galera Olha só Não secou muito aqui no meio não Que eu tô meio sem paciência Pra esperar secar Mas é porque Como é só pra mostrar pra vocês Não precisa estar perfeitamente pronto Né Então olha só Aqui nessa área aqui da minha mão Tá cheia de cola Só que não dá pra ver Vocês não devem estar nem percebendo Por quê? Porque ela tá totalmente seca E ela é totalmente transparente Então quando a gente Começa a puxar aqui ó Você começa a ver Que tá saindo Tá vendo? E olha só Como é que parece uma pele saindo Olha isso galera Olha isso galera Sério mesmo Eu não sei vocês Eu sinto tanta Ai É tão gostoso sabe Na escola eu sempre ficava fazendo isso Olha isso galera Olha como é que parece Que a pele da minha mão Tá soltando Ai Ai Tô brincando galera Não tá doendo nada Ai Parece que saiu a pele da minha mão Só que não Na verdade era cola Então enfim Acho que deu pra vocês entenderem O que eu quero fazer Basicamente Eu vou passar essa cola No meu rosto Eu acho que é um lugar assim Que vai dar mais gastura nela De ver saindo pele Vou passar no meu rosto Vou deixar secar direitinho Dessa vez eu vou deixar secar realmente Direitinho Pra ficar imperceptível E aí eu vou chamar ela aqui E fingir que eu tô arrancando A minha própria pele Eu acho que vai ser meio Agoniante Pra ela Só que É trollagem Vamos lá Vamos passar esse negócio no rosto Beleza galera Já secou Eu tô até com uma dificuldade assim De mexer Porque é cola Então tá segurando essa parte aqui No meu rosto Olha só Vê se dá pra vocês enxergarem Eu não sei se tá dando pra ver Mas eu sei que ó Tá seco Tá vendo Tô colocando a mão Não tá saindo nada na minha mão Agora chegou a hora Eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Porque eu tenho que pelo menos Começar a tirar um pedacinho Pra começar a sair o resto Então eu tenho que achar aqui Uma pontinha Ó Olha isso Meu Deus Que isso véi Que coisa bizarra Dá vontade de tirar agora Mas calma Eu tenho que fazer a trollagem Tá Beleza Aqui tá bom Agora eu vou chamar ela Eu vou deixar até a câmera aqui Onde tava Que normalmente ela fica aqui E aí eu acho que já vai dar Pra mostrar direitinho Beleza Vamos lá Vou chamar ela galera Amor Corre aqui Corre aqui amor Olha isso aqui Fecha a porta Fecha a porta Tá saindo a pele Não fica muito perto Eu vou arrancar Eu vou arrancar Eu tô arrancando Para de puxar Vamos pro médico Para de puxar Que noite Vem cá Vamos chamar sua mãe Nossa Olha aqui amor Olha isso aqui Olha isso aqui Ai amor Bota aqui Eu cuido Nossa Olha Olha amor Minha pele amor Não tá doendo não Ai tá Meu Deus amor Meu Deus Para de puxar Amor Minha pele amor A câmera Quem tá gravando? Eu tô gravando Porque minha pele tá saindo Olha aqui minha pele Olha Olha minha testa Olha minha testa Descascando Galera minha testa Descascando Para de puxar Não tá doendo não O que você passou na cara Que ficou assim Deixa eu falar Isso é cola Mas realmente Galera Pra tirar Tá puxando meus cabelinhos Isso não tá sendo legal Eu tô tirando Meu Deus do céu Nossa Tô agreditando Por que que parece pele Que nojo Olha isso Nossa Galera Que coisa nojita Ai Ai Não foi Sai Não foi uma boa ideia galera Sabe quando a pele tá descascando de praia Tá igual Mas porque caiu na minha sobrancelha agora Deve ficar sem sobrancelha Bem feita Não Não posso ficar sem sobrancelha não Vai ficar sem Mas eu gosto da minha sobrancelha Não Tô brincando Essa cola aqui sai com água É só pôr na água Que ela vai começar a dissolver Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto